É, talvez tu esteja levando essa parte aí um pouco a sério demais né irmão? Quase fui preso quando eu tinha 17 anos, porque o professor tinha assediado a minha irmã. Eles tentaram essa porra aí comigo certinho, só que não deu muito certo não. Então melhor tu tentar de outra forma aí porra.